O anjo que nos contou, e agora nos convida a sear Conceder-se ao andar, ele casa, Deus nos dá Vem caminho, tua alma, saciar Vencerá, o que se chama, vencerá Mesmo o anjo que pode saciar Quando os pães um digno e louco, a rendir o nosso amor Vem caminho, tua Jesus vencerá Existe-nos a voltar, sem os peixes apanhar Mas Jesus, o santo, a outra mensagem Amém 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 Amém